Olá, mundo! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O objetivo desse vídeo é mostrar o que eu encontrei no bazar quando eu fui visitá-lo. Lembrando que geralmente as peças são únicas e elas estão sujeitas à indisponibilidade. O Mercatudo é um bazar bem completo e nesse vídeo eu vou continuar mostrando a parte de variedades. Se você curte ver setores diferentes do bazar, já curte esse vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E se você não tem tanto interesse nesse setor, não tem problema. Aqui no canal tem vários vídeos de vários setores, eletrodomésticos, móveis, roupas, tudo disponível para você conferir. O Bazar Mercatudo faz parte da instituição Casas André Luiz, que é uma instituição de caráter filantrópico, sem fins lucrativos, que por orientação espiritual, optou pelo atendimento gratuito às pessoas com deficiência intelectual. E atualmente são atendidos cerca de 2 mil pacientes. Todo o valor vendido no bazar é revertido e destinado para a manutenção das Casas André Luiz. O bazar tem endereços espalhados por São Paulo. Para saber outras formas de ajudar ou doar, você pode acessar o site da instituição casasandreluiz.org.br O Bazar Mercatudo faz parte da instituição de caráter filantrópico, O Bazar Mercatudo faz parte da instituição de caráter filantrópico, O Bazar Mercatudo faz parte da instituição de caráter filantrópico, A 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 E aí 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 Deixa o seu comentário no vídeo Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Beijo